São 11 horas e 16 minutinhos, estamos de volta com mais esse bloco do nosso programa da comunidade. E você que tem do outro lado, chegou aquela hora que a gente fala de saúde, está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Quando a gente está bem alimentado, a gente trabalha com mais força, trabalha com mais coragem, né? Com as crianças também é do mesmo jeito. Criança bem alimentada é criança feliz e criança que aprende na escola. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Estadual de Educação estão distribuindo nas escolas, principalmente no ensino das escolas de crianças, nas creches. É uma parceria com a CEMED, com a SEDUC, já que a responsabilidade da educação das crianças de creches é da CEMED. Mas todo mundo junto para poder trazer às crianças um valor nutricional melhor, agregar a merenda, o valor nutricional que elas precisam para poder aprender. O Bruno Fonseca está lá agora acompanhando essa disponibilização desse sachezinho nutritivo e vai trazer para a gente os detalhes. Oi, Bruno. Bom dia. Muito bom dia, Márcia. Bom dia a você que nos acompanha ao vivo aqui no Agora. O programa da comunidade está aqui na creche Madalena Acedal, que fica na sul da capital. O Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal aqui da cidade, com a Secretaria Estadual de Saúde, estão aí distribuindo um reforço nutricional na alimentação dessa criançada. Mas quem vai falar melhor para a gente é a nutricionista, ela é a Daniele Belota. Esse sachê contém aí várias vitaminas, né, que vai evitar aí muita doença, né, nutricionista? Seja bem-vinda ao Agora. Obrigada. Nós temos, nesse produto, a gente tem quase cerca de 15 vitaminas e minerais. Dentro delas, as mais principais que a gente pode citar, ferro, vitamina A, zinco, selênio e a do Complexo B. Então é um produto mais completo que tem hoje para ser oferecido para as nossas crianças. Olha, mais cedo elas já comeram aqui, elas estão esperando a hora de entrar para a sala de aula, mas a gente vai mostrar aqui, ó, todos os dias esse sachêzinho aqui, ó, vai ser colocado, é um pozinho que tem essas vitaminas aqui, né, vai ser colocado na comida da criança, é isso? Vem aqui no cantinho, sim. Ah, pode colocar. Aí vai ser colocado. É, conforme a orientação, a gente sempre coloca num só cantinho, mistura, porque o importante é que a criança receba esse produto. Então a gente vai diluir aqui no cantinho e a primeira oferta das duas colheradas iniciais vai ser com o sachê. Então a criança recebe o sachê completo. Então ela pode até não comer todo o alimento, mas o sachê tem que ser administrado 100%. É verdade, olha só, o suplemento, gente, ele é uma mistura de vitaminas e minerais em pó que é adicionado, como a gente acabou de ver aqui, na merenda escolar, no almoço, né, que aí é um esquema administrativo de micronutrientes, né, em pó que consiste em dois ciclos de intervenção com a ingestão desse sachê, como a gente acabou de ver. A gente vai conversar aqui com a diretora da creche, aqui da creche. Seja bem-vinda ao Agora. É muito importante, né, essa ação aí na alimentação das crianças. Isso, essa ação, ela já acontece desde 2015, na creche Madalena Arcedal, onde a gente tem um grande desenvolvimento das crianças, tanto de crescimento, quanto de peso, para aquelas crianças que já vieram com baixo peso ou aquelas que a gente precisa manter o peso. Acontece em uma das refeições das crianças aqui na creche, sempre com autorização dos responsáveis, para que essa ação do NutriSUS aconteça durante todo o ano. Muito legal, muito interessante. A gente vai conversar aqui também agora com a Izanita Jano, ela que é subsecretária de gestão da CENSA, da CEMED, né. Então, vão ser aplicadas em cinco, em todas as creches municipais, né. Isso, nós vamos iniciar por cinco creches e a perspectiva é que a gente amplie, de fato, esse atendimento, porque é muito importante essa nossa parceria, CENSA, CEMED, hoje, para que a gente possa garantir, de fato, os nutrientes necessários ao pleno desenvolvimento das nossas crianças. Muito obrigado, olha aqui, as crianças estão felizes, viu, Márcia, aqui hoje na Madalena Arcedal. Eu quero conversar agora também com a Tânia Batista, ela está ali tirando foto, ela que é a gerente do Núcleo de Saúde da CENSA. Tânia, vem cá, deixa eu te retirar aqui desse momento de glamour aqui, né, com as pessoas que trabalham aqui. Tânia, é muito importante, né, essa parceria aí do Ministério da Saúde, né, colocando aí em destaque, realmente, a saúde da criança. Sim, é prioridade do Ministério, assim como na Secretaria Municipal de Saúde, é a primeira infância. Então, todas as ações que visam a prevenção da mortalidade, das doenças, que acometem as crianças de primeira infância, são prioritárias para nós. Além, a gente conversou ainda há pouco ali, vai ser primeiro implantado, né, como já existe desde 2015 aqui nessa creche, mas aí o objetivo é levar para todas as escolas também. Sim, essa é uma estratégia que está sendo gradativamente expandida. Então, nós hoje já estamos incluindo uma nova creche municipal que está participando, e a cada ciclo a tendência é sempre aumentar o número de crianças suplementadas. Tá certo, muito obrigado, viu? Tá aqui, essas crianças aí estão sendo assistidas por esse projeto, ainda mais nessa estratégia de fortificação dos micronutrientes em pó do Ministério da Saúde, né, o chamado Nutrisos. Mas se é isso, as crianças já voltaram a estudar, Eu ainda vou ficar por aqui, vendo de perto essa ação do Ministério da Saúde, colocando em destaque a saúde da criança. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno! Olha, quando a gente vê essa criançada, eu estava aqui conversando com o Ivan Nascimento, aqui nos bastidores, enquanto o Bruninho estava falando, e a criançada feliz da vida comendo, ela quer saber de comer, ela não sabe nem o que ela está comendo. E é por isso que, na maioria das vezes, o adulto tem uma responsabilidade muito grande na alimentação da criança. Porque a criança, a gente tem que dar aquela enroladinha, né, para poder ela comer bem e comer alimentos com nutrientes. A vitamina C é primordial para poder manter o sistema imunológico da criança alto para ela, para ela não pegar aquelas viroses chatas, né, da escola. Complexo B, como muito bem disse a nutricionista, que alimenta o cérebro, o ferro para evitar anemias e também o zinco, o selênio, todos esses alimentos, todos esses nutrientes alimentam o cérebro e dão aí uma força nessa educação das crianças, para que elas assimilem com muito mais rapidez e mais facilidade o que é ministrado ali nas creches, viu? Parabéns a todo o Ministério da Saúde, que teve essa iniciativa e principalmente aí essa preocupação com as nossas crianças. 11h23, esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Gente, são 11h23, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente já viu que choveu hoje, amanheceu chovendo muito na cidade. Nós vamos trazer daqui a pouquinho o Juscelio Paiva, que foi acompanhar mais uma dessas regiões que tem risco de desmoronamento de terra e, portanto, trazer prejuízo aí para moradores e familiares que moram em algumas redondezas. E quando a gente fala de chuva, é inevitável que nós falemos de cheia, da cheia dos rios. Duas cidades já estão em situação de alerta. A gente vai trazer para você, está trazendo aí imagens para você que está acompanhando aí de como é que estão essas cidades, que é Guajará, uma das cidades. E a gente está aqui, são 11h24min, já trazendo aí o pessoal botando o pé na água mesmo. A gente já vê alguns agentes aí da Defesa Civil já trabalhando e atuando nesse trabalho para poder trazer a essas famílias do nosso interior, essas famílias dos municípios do nosso interior, que são as primeiras famílias que já começam a sofrer com essa cheia dos rios. E a gente hoje, por causa disso, por causa desse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o coronel do Corpo de Bombeiros, Fernando Pires Júnior, que vai trazer informações para a gente, que também é comandante da Defesa Civil. E vamos conversar aqui um pouquinho sobre como é que está esse trabalho. Bom dia, coronel. Tudo bem? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que nos assistem no programa Agora. Agora é um prazer mais uma vez estarmos aqui falando das ações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, falando das ações também da Defesa Civil do Estado do Amazonas. O senhor está assumindo agora o Corpo de Bombeiros e em conjunto também está mantendo a Defesa Civil do Estado do Amazonas, o senhor já era da Defesa Civil, num momento em que o Estado precisa mais do que nunca desse apoio e desse suporte, tanto da Defesa Civil, primordialmente da Defesa Civil, quanto do Corpo de Bombeiros. Como é que é assumir essa gestão nesse momento? Bom, a gente topou o desafio, o governador do Estado nos chamou, e nós topamos o desafio de levar, junto com a Defesa Civil, o comando do Corpo de Bombeiros. Na realidade, são atividades que se entrelaçam, o Corpo de Bombeiros, ele é a instituição que executa as ações de Defesa Civil e a Defesa Civil do Estado faz a coordenação. Portanto, eu acredito que esse trabalho, que já vem sido em conjunto com o Corpo de Bombeiros e também com o sistema de Defesa Civil, envolvendo o governo federal, o governo do Estado e os municípios, eu acho que veio bem a calhar e eu acho que é mais um desafio para nós e em prol da nossa comunidade, de todo o nosso Estado, do Estado do Amazonas. E nesse momento, todos os olhos de todos os municípios do nosso Estado, tanto aqui da capital, se voltam para a Defesa Civil e para o Corpo de Bombeiros, justamente para dar uma espécie de apoio, né, nesse trabalho que vocês vão ter que enfrentar nos próximos meses. Dois municípios do interior já foram decretados como situação de emergência, Guajará, que eu falei ainda há pouco para você que estava aí do outro lado, e Pichuna também. São mais ou menos 2.500 famílias que já estão numa situação de emergência. Como é que está sendo o trabalho para poder atender, já dar esse primeiro suporte a essas famílias? É, nossa, é verdade. Nós estamos, na realidade, a Defesa Civil, ela trabalha, a Defesa Civil do Estado, ela trabalha no monitoramento das principais calhas do Estado do Amazonas, né. E nós estamos aí num período típico de chuva, um inverno amazônico, né. A primeira calha, realmente, que começa a apresentar sintomas de enchente é a calha do rio Juruá. É normal para essa época do ano, até porque as previsões climatológicas para aquela região, não só climatológica, mas como hidrológica, climatológica de muita chuva hidrológica, do aumento do volume do rio Juruá, né. Nós já tivemos um problema com o nosso Estado vizinho, né. O Acre já apresentou o transbordamento do rio Juruá. E agora esse transbordamento... Inclusive, eles estão fazendo uma referência, desculpa até interromper, o senhor já que mencionou, o número maior dos últimos 22 anos. Dos últimos 22 anos. É, 14,24 metros, né, que já subiu. Correto, correto. A cota é de transbordamento, né. E diga-se de passagem que as previsões climatológicas para a região ainda é de muita chuva para a região, o que pode trazer mais um aumento de volume. O importante é que a Defesa Civil do Estado tem monitorado. Nós estamos com os agentes de Defesa Civil do Estado nos municípios que já estão em situação de emergência, no caso do Guajara e Pichuna. E hoje também, de primeira mão, nós estamos dizendo aí que nós decretamos, por conta do transbordamento das águas do rio Juruá, também Eirunepé e Itamaraty. Que já estavam entre os outros cinco em situação de alerta. De alerta, de alerta. De um coelho, Eirunepé e Itamaraty, nós temos ainda em situação de alerta. Juruá, Carauari e Envira. E Envira, e Envira. A ação da Defesa Civil do Estado é uma antecipação que nós estamos fazendo. Hoje, esse final de semana, digo, já houve a ação, tanto do município quanto do Estado, na distribuição de ajuda humanitária para o município de Guajará, cerca de 12 toneladas de ajuda humanitária. E o que seria essa ajuda humanitária? É cesta básica, kit higiene, kit medicamentos, hipoclorito de sódio, que vai ajudar as nossas comunidades que foram afetadas, essas 2.500 famílias que estão sendo afetadas nesses 12 municípios, começando com Guajará, a passar por mais essa situação, que é uma situação típica, que ocorre todos os anos, mas que, infelizmente, com as mudanças climatológicas globais, ultrapassaram os limites de transbordamento e invadiram os lugares habitáveis, as casas dos nossos ribeirinhos, que, de pronto, estão recebendo atendimento, tanto do município, quanto do Estado, e também a ajuda do governo federal, que está conosco nessa campanha aí, nesse programa para a enchente de 2017. A primeira calha que recebe atenção é a calha do Juruá, mas a gente não deixa de ter atenção para as outras calhas, a calha do Rio Madeira, a calha do Rio Solimões, a calha do Rio Amazonas e a calha do Negro, que são monitoradas diariamente, não só pela Defesa Civil, mas pelo sistema que engloba o sistema de proteção com relação aos desastres naturais. Em 2016, a gente percebeu que o rio não recuou tanto quanto esperado. Ele encheu, mas não encheu de transbordar muito, trouxe todas essas preocupações com as cidades, que ficam ali nesses municípios que acabam sofrendo, como Boca do Acre, Guajará, Itamaraty, Envira, todos esses municípios, e ele não recuou tanto. E agora a gente já traz esse número que o senhor acabou fazendo referência aí com relação ao Acre, Cruzeiro do Sul, que já está em 14,24, e o último registro, o recorde, o último recorde era de 14,18, em 95. O fato do rio não ter recuado tanto em 2016 pode trazer mais uma vez essa preocupação de cheia histórica no nosso estado? É, nós falamos aí, nós fazemos comparativos, nós trabalhamos com comparativos de outros tempos. Nós já temos um histórico na Calha do Juruá, nós já temos um histórico também no Acre, um histórico de comportamento do rio. De comportamento hidrológico e climatológico também. Na realidade, em 2015, nós tivemos aí um evento grave com relação às enchentes. Nós tivemos 48 municípios só no estado do Amazonas, 46 em situação de emergência e 2 em situação de calamidade, no estado de calamidade. E nós estamos trabalhando como se fosse 2015, que foi um evento grandioso para nós. 48 municípios foram trabalhados pela Defesa do Rio do Estado. E esse ano aí, por conta de nós não termos nenhuma influência ainda de nenhum fenômeno climatológico, como é o Ninho, a Laninha, nos surpreende, nos surpreende de estar antecipando a situação das cheias, principalmente na Calha que nós estamos monitorando, que é a Calha do Juruá. Mas a Defesa Civil trabalha com um evento extremo. Não quer dizer que vá haver uma grande enchente, como foi a de 2015, com 48 municípios. Mas a Defesa Civil, por precaução, já trabalha como se houvesse uma ocorrência parecida com 2015. A diferença é que agora nós não temos nenhuma influência de nenhum fenômeno climatológico que possa responder o motivo de que em 2016, que nós tivemos o El Ninho, e nós não tivemos uma cheia tão grandiosa. Foi Laninha em 2015 e El Ninho em 2016? E em 2016. E agora nós não temos a Laninha. Mas em contrapartida, por conta de alguns eventos climatológicos que ainda não apontam diretamente essa antecipação do volume da Calha ter aumentado e também da quantidade, que é normal, é normal chover nessa época do ano. Nós estamos em pleno inverno amazônico. E o que fazer, né, Coronel? É, mas nós temos sim o que fazer. A Defesa Civil do Estado já trabalha um plano preventivo. Para você ver, nós estamos distantes, vamos falar, por exemplo, de Guajará, que nós estamos com mais de mil quilômetros em linha reta de distância. Então existe o problema da logística, né, de caso houvesse necessidade, como está havendo agora, de nós mandarmos ali a ajuda humanitária para aquela comunidade. Então a Defesa Civil, junto com a Defesa Civil do município, já trabalha com antecipação e hoje, graças a Deus, nós já estamos fazendo a distribuição dessas 12 toneladas, né? Quer dizer, a Calha transbordou e nós já estamos trabalhando, oferecendo a ajuda necessária para que aquelas comunidades, elas, apesar de elas terem a normalidade social afetada, mas elas não possam sofrer tanto com a enchente. Agora, o senhor falou aí sobre 12 toneladas, né, de material humanitário. A ajuda humanitária. Que a gente está falando não só de alimentação, nós estamos falando de alimentos não perecíveis, nós estamos falando também de kit de medicamento, principalmente hipoclorito, né, para poder evitar a contaminação. Porque com essas cheias é o que a gente mais conversa aqui, quando tem algumas áreas aqui de alagamento na cidade, o que a gente mais conversa é que quando esse alagamento, quando essa água sobe, é esgoto que está entrando dentro das casas das pessoas, né, coronel? É verdade. Então, ameba, que é uma doença que ninguém dá muita atenção para ameba, mas ameba mata crianças com tumor no cérebro, e é um índice altíssimo, porque ameba pode desencadear tumores no cérebro. Então, isso tudo é contaminação hídrica. Hídrica. Esse tipo de contaminação é a mais grave, mas existem outras contaminações que tiram da normalidade uma família, né? São as doenças por conta de vinculação hídrica, por causa da água, né? E são dores de barrigas, diarreias, e que afetam nesse momento difícil de trafegabilidade, porque o nosso ribeirinho, é normal ele trafegar pelos rios, mas não é normal, é a água adentrar até o telhado da casa, né? Tira do conforto o nosso ribeirinho. Mas o nosso ribeirinho é um povo resiliente, e vale ressaltar, viu, Márcia, que o problema todo da enchente que traz, que tira da normalidade, é, por exemplo, a invasão escolar, porque muitas das vezes não se consegue chegar às escolas, as escolas também estão cheias d'água, é o problema com a saúde da população, é o problema com a produção rural, porque a produção no nosso estado, no nosso município, a maioria dela é de subsistência, e o ribeirinho perde, por esse período, essa propriedade, né, de se manter, e também os acidentes domésticos, porque além da invasão de alguns, de alguns animais que saem do seu... Peçonhentos, né? Peçonhentos, né? É cobra, jacaré, né, que a gente vê muito o relato. A gente viu jacaré na Manaus 2000, naquela chuva torrencial... Aquela chuva, foi bater na via urbana, né? Isso, e é engraçado como a gente filtra, que a nossa produção, principalmente o diretor, que é quem determina as matérias que vão pro ar, como a gente filtra, né, as informações que chegam, porque tem muita piadinha, e no meio do programa a gente recebeu aquela foto, e o diretor fica esperto aí, porque eu acho que acharam um jacaré na Manaus 2000, e ele tava amarrado pelo... Em via pública. Em via pública. E aí eu falei, Ivan, vê se não é trote, porque eu não acredito. Aí ele foi, confirmou, e a gente ainda chegou a colocar no ar. Pra você ter uma ideia, quer dizer, aqui na capital, na zona sul da cidade, que tem essa característica do Igarapé do 40, né, que transborda mesmo, quando tá com a chuva muito forte, imagina no interior do estado. No interior do estado. E, Márcia, veja bem, você sabe que a água é... Pro ribeirinho amazônico, é vida, né, mas às vezes quando ela foge do controle, ela traz um desastre. Traz um desastre. E você vê, eu ainda falo mais, o perigo com relação a choque elétrico, porque o conglomerado humano, as comunidades, elas precisam de energia elétrica, né, e essa energia elétrica chega nas comunidades com muita dificuldade. E quando há o transbordamento das águas, atinge também essa capacidade de demandar eletricidade pra essas comunidades. E que sofrem também, que sofrem com isso. E pode acontecer acidentes, né, porque a gente vê, às vezes, a criança tomando banho em áreas alagadas, né, e ali é um risco muito grande também de choque elétrico. Ela não sabe o perigo que é, né? Não sabe o perigo. Só pra gente encerrar um pouco esse assunto de defesa civil, que é inevitável, a gente conversou, nós estamos recebendo hoje aqui o coronel Fernando Pires, que já veio da defesa civil e está assumindo o corpo de bombeiros. E foi inevitável que a gente acabou desenrolando a conversa exclusiva, até agora, pelo menos, com relação a esse atendimento no interior do estado por causa da cheia. Nós trouxemos um balanço pra você que está acompanhando o programa da comunidade. Duas cidades, três cidades, né, que o senhor trouxe agora, já estavam em situação de emergência. Em situação de emergência. E agora, mais duas cidades, mais duas cidades no interior, estão entrando na situação de emergência também. De emergência. Senderunepé e Itamaraty. Então, hoje é Guajará e Pichuna, Eirunepé e Itamaraty. E Itamaraty. Em situação de emergência. Em situação de alerta, Juruá, Carauari e Envira. Estão em situação de atenção. Tabatinga, Benjamin Costan, São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio do Içá, a terra da minha avózinha que está lá. Mas vai dar tudo certo. Vamos torcer pro Rio no Subestudo. Torantins e Atalaia do Norte. Na Calha do Solimões, já. Já na Calha do Solimões, né? Esses primeiros que eu te falei pra você, todos esses são da Calha do Solimões. Acabei de ver aqui. É, que fala. E os primeiros da Calha do Juruá, né? É o serviço de monitoramento da Defesa Civil, que faz diariamente esse levantamento e passa pra nós pra que nós possamos ter um trabalho preventivo de ajuda humanitária pra que aquele povo que seja atingido pela enchente não sofra tanto, né, Márcia? Agora vamos falar do corpo de bombeiros. Vamos falar do corpo de bombeiros. Já com tudo esmiuçado da Defesa Civil, porque já mandou pra gente aqui as informações, né? A gente era inevitável conversar sobre isso. Como é que está aí a expectativa pra enfrentar os desafios na corporação? Olha, Márcia, de primeira monta, eu quero dizer que é um prazer muito grande. Eu recebi com muito prazer o convite do governo do Estado pra mais esse desafio, né? O corpo de bombeiros é a minha instituição de origem. É um prazer muito grande. Nós estamos num momento ímpar da instituição. Por que num momento ímpar? Nós tivemos algumas lacunas em relação ao corpo de bombeiros. Como toda instituição tem, nós estamos com problema de efetivo, nós estamos com problema de investimento tecnológico, nós estamos com problemas com relação a quadros que devem ser complementados na instituição do corpo de bombeiros. E nós recebemos a grata satisfação, né? A informação do nosso gestor, do nosso governador, o professor Zé Mello, de que vai investir maciçamente em uma das áreas da segurança pública, na qual o bombeiro está inserido, né? E aí, vamos aí, apresentamos já um projeto para o governador de incrementar o efetivo do corpo de bombeiros com mais 700 homens, né? Nós apresentamos. Vai passar ainda por aprovação, mas é uma expectativa muito positiva pra nós. E também, né, o ingresso de cerca de 150 novos oficiais que poderão entrar, né? Irão fazer a academia de formação de oficiais, né? Num prazo aí de dois a três anos pra formar. E esses 700 homens até 2018, nós temos aí o nosso efetivo dobrado, Márcia. O que isso reflete na comunidade? Reflete um trabalho bem melhor do corpo de bombeiros para a comunidade amazonense e também para o interior do nosso estado. Até porque nós falamos de defesa civil e quem executa atividade defensiva é o corpo de bombeiros. E olha, tudo é corpo de bombeiros, né? A gente, quando fala de corpo de bombeiros, a gente, meu Deus, o gato subiu na árvore, tá preso, gastando o corpo de bombeiros, viu o bombeiros, encheu, tá pegando fogo, claro, chama o corpo de bombeiros. Tá acontecendo alguma coisa, caiu, jogaram o móvel na rua, chama o corpo de bombeiros. Tudo é o corpo de bombeiros, né? Então vai ter muito trabalho pela frente e a gente espera que esses desafios sejam vencidos todos os dias. É verdade. E quando você fala assim, eu lembro quando eu ainda era garoto, né? Porque a gente tinha, assim, um bombeiro, assim, como um herói mesmo, né? Sempre, né? Até hoje nós temos, viu? É, nós temos como herói. E eu quero dizer, o corpo de bombeiros está à disposição. Olha, o 93 é sempre solicitado. Em qualquer situação, sim, use o 93. E o bombeiro está sempre, 24 horas, à disposição para atender. Não só, não só o gatinho que está preso lá na árvore ou em qualquer lugar alto, mas também qualquer situação que nós possamos lançar a mão forte do governo e a mão amiga do corpo de bombeiros para atender a comunidade amazonense, porque o nosso lema é servir. Vida por vidas. E olha, é impressionante como a gente vê o corpo de bombeiros só que ele é livre, né? Chegou o bombeiro, pronto, vai resolver tudo. O bombeiro chegou, vai apagar o incêndio, né? Literalmente, e a gente fazendo uma metáfora, vai apagar o incêndio e o que tiver que resolver, o corpo de bombeiros vai resolver. Seja bem-vindo. Eu espero que tudo dê certo e que nesse momento que é tão complicado, que todos os nossos municípios da Calha do Juruá, da Calha do Solimões, que estão enfrentando aí mais um período de cheiro, que a gente consiga fazer com que essas pessoas enfrentem esse período, esse momento, com o mínimo de estrago possível. Márcio, nós agradecemos. Aqui ficamos à disposição, né? O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do Estado. E queremos dizer que Defesa Civil, né? O nosso lema, né? Defesa Civil somos todos nós. Todos nós temos essa responsabilidade. E o Corpo de Bombeiros, eu quero dizer, né? O lema do nosso hino, né? Qualquer situação, 193. Nenhum passo daremos a praxe. Ok. Muito obrigada, Coronel. Obrigado. Quero mandar um beijo para a Raquel, que está aqui acompanhando a gente aqui, que é assessora, está aqui. Mostra a Raquel rapidinho ali. E a Priscila também, mostra ali que elas estão aqui de olho aqui na entrevista. A Priscila está assistindo agora aqui a nossa entrevista. E a Raquel. Oi, Raquel. Quer mandar beijo para o Peixinho Coração Explode para alguém, Raquel? Em casa? Não, né? Se comporta. Está hoje representando aí a comparação. Fica quietinha. Olha, gente, obrigada, Coronel, mais uma vez, viu? Obrigado. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigado. Você que tem ido ao outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai conversando assim, tentando amenizar um pouco esse problema tão difícil, mas a gente torcendo por todos os nossos compatriotas, né? Que estão ali enfrentando essa dificuldade toda nos municípios do interior. A gente vai para o intervalo, são 11h44, ainda nessa edição do programa da comunidade. A gente vai trazer para você um destaque de polícia, motorista de 59 anos, o transporte alternativo, foi morto durante um assalto. O crime aconteceu no Santa Itelvina no fim de semana. E a gente vai trazer para você detalhes sobre esse caso, porque um dos suspeitos parece que já foi preso. A categoria promete, inclusive, fazer manifestações. É já, já, depois do intervalo.